Música Bem, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, já sabes, deixar like, comentar, partilhar, estamos aqui dentro do Smart e acabamos de chegar aqui ao nosso destino, porquê? Estamos à espera aqui de um Honda Laranja, um certo Honda Laranja que vocês adoraram no canal, não é verdade? E vamos finalmente metê-lo no banco de potência, será que vai fazer os cavalos que o Fábio disse que tinha? Será que vai fazer mais? Será que vai fazer menos? O Fábio já lhe meteu algum material, por isso o carro deve estar bastante interessante, fiquem por aí porque hoje vamos colocar aquele carro no banco de potência, certamente tu já viste pelo título do vídeo e pelo thumbnail, pelo quer que seja, estamos aqui na Repropower, acabadinhos de chegar, não está a focar, não interessa, não interessa. Estou de volta aqui, já não filmo aqui há algum tempo, é verdade, mas vídeos em breve aqui, fiquem atentos. Estamos só à espera que eles cheguem, bem de Honda, uma pessoa bem de Smart, chega primeiro, olhem só aqui esta, não é? Vamos esperar que eles cheguem, vamos medir o carro, vamos ver que cavalagem é que faz e quero ver aí nos comentários se vocês gostavam de ver um vídeo novo com aquele carro, porque, como eu disse, o carro já levou outro material, já levou uns pneus diferentes, ali umas barras, supostamente o carro está-se a assegurar muito melhor, isto é o que o Fábio disse, vamos falar com ele, o Daniel Alves também vem com ele, pá, vamos ver o que é que a casa gasta, não é? Vamos esperar que ele chegue e vamos ver que cavalagem é que aquilo vai fazer, será que o banco vai aguentar, será que vai medir, não vai patinar no banco? Vamos lá ver, bora lá! Pessoal, estou aqui só para vos chatear e não esquecer que está a decorrer o giveaway de um iPhone X, 64GB até ao fim do mês, o que é que tu tens de fazer? No comentário afixado tem lá um link, aliás, no comentário afixado tem tudo o que tu tens de fazer, é só ir lá e ler-os, por isso, o que é que está à espera? Comentário afixado, dá-lá um saltinho, é até ao fim do mês, aproveita, se não faz tarde, bota que tem. E eu esqueço-me de dizer isto sempre, mas não se esqueçam, a Iphotec, a melhor loja de telemóveis de todo o mundo, link na descrição, só acontece que a loja é minha, por isso, vocês já sabem, reventem aí com os seguidores no Instagram, está na descrição, chegámos aos 20 capas no Instagram de seguidores na página da Iphotec, vou fazer um grande giveaway, por isso, fiquem por aí e o link está na descrição, aliás, fixe, 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 era mesmo chegarmos aos 20 capas, porque vai fazer agora um ano que a loja do Balongo abriu, por isso, isso é que era altamente, por isso, façam acontecer, vocês são os maiores, o link está na descrição, agora sim, vamos falar ali com o Ivo e vamos esperar que eles cheguem, porque veem de onda, não é? Como é que estamos? Está a brincar, não? Te ligordem, e o quê? Como é que é, 500 cavalos? Não, quase 1. Está aí o bicho, com algumas alterações, como vocês conseguem ver aqui no capô, isto é escape, não, não, isto é entrada-á, não é? Entrada-á para o tour e a wastegate ali, mas esquece, ui, Jesus, vamos falar a sério, Fábio, quantos cavalos estamos à espera, mais ou menos? Olha, se não me dá 700, se tens duas uma, ou botámos-me para o lixo, ou dá uma duas lapadas daquele homem. Está explodido, Daniel? Claro, é 700, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver, vamos lá ver, bora lá, vamos com a potência. Olha quem está de volta ao canal, então, como é que é? Então, como estamos? Estamos bem. Já ouvi esse canhão? Está engraçoso? Vamos ver. Vamos ver? E eu li 7 selos. Claro, velho. E eu, muito honestamente, já andei no carro antes. Não como está agora, mas agora está ainda pior. É? É. Bora lá. Daniel, o que é que dizes? 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 Quantos cavalos? Não sei. Mais ou menos? 650. 650? Olha, se não me dá 700, vão-me embora a chorar. Ah, mas embora vais, pô. O Ivo nunca é cá o carroço. Ouviste? Se não me dá 700, já ouvi, faz conta, pô. Vamos ficar com o tempo. É, é melhor, é melhor. Eu quero um outro bom, pô. Vamos embora. E aí? . 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 Quanto é que estava? Hã? Um 6. Ah, Daniel! Estás falido com este gajo! Ele disse, 2 bares e abre a garrafa! Ele está com o sujeiro do carro! E ele quer que está a tomar chão? Não vai mal, eles ficam em vídeo, está subindo! Vocês ouviram? 2 bares com nitro! Vamos lá ver! Tem tudo para dar merda! Só para avisar! Estou tão mal, já subiu alguma coisa, quando começa a descer é que a comida está Está mal parado, ouvir! O que tens a dizer sobre a situação, ô Daniel? Hã? O que tens a dizer sobre a situação? Não digo nada! Quantos bares é que fez? Fez um 7! Um 7? Mas com uma verdadeira meta? Sim, sim, sim! Sim! Agora sim, vamos, 2 bares, nitro, vamos ver o que é que a casa gasta, pá! Como ele disse ao bocado, tem tudo para dar asneira! Aquela ali, oh, estão só a vier, estão só a vier! Olha aí! O que é que a senha IT está?! O que é que a senha vamos buscar, senha o ótimo driver expresso é. Daqui é, 100KARPs pai, 100KARPs. Ou vai ou racha! Vamo lá ver, vamo lá ver! Sempre a subir! Sempre a subir! Bem, eu menti-vos, este último banco de potência que a gente fez foi sem nitro. Agora sim, o Daniel vai lhes mudar com o nitro e vamos ver o que é que faz! Agora sim, agora sim vai com o nitro! Vai com o nitro, só estou a avisar! Não vai se patinou! Não vai se patinou! Não vai se patinou! Não vai se patinou! Mas a gente quer ver ali 7... XX... Agora vai caralho! Dois barros! Nitro! E temos ali um membro novo ali a segurar o carro! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vai, vai, não sai que não vai, hã? Vamos ver quantas asas tem esse canário Ah! 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 Olha aí, olha lá ela E assim, e assim? Olha, aqui pode pôr E assim? Ah, Daniel, está bom, pessoal? Está E vocês? O que tens a dizer? Está top? Está de parabéns o homem? Só eu vou levar a carta de expedimento Já fostes Já fostes 700 minutos que não foram lindos Manda de ir, manda de papi isto ao primeiro Bem, cá tivemos o banco de potência com o bicho Eu prometi que íamos fazer, entretanto o Fábio foi de volta para a Suíça Está cá de volta e com o carro Com algumas alterações Digam-me só aí nos comentários se vocês gostavam de ver aí um vídeo completo Outra vez com este carro Porque o carro está totalmente diferente Já não foge Está mesmo certinho Já mudou muita coisa Inclusive aqui no Kpouco Como vocês poderão ver pelas filmagens Por isso digam aí nos comentários Se vocês querem ver um segundo vídeo com este carro E com uma cabalagem, tá? Porque sim, o Fábio já mudou turbo Já mudou algumas coisinhas, vá! Deixemos para um vídeo completo Se vocês quiserem Tenham a deixar aí nos comentários 729 cavalos Que animal! Deixem like, comentem, partilhem E não se esqueçam Isto é um Kp20 Igual ao meu EP3 EP3 com 729 cavalos Era engraçado! Fiquem por aí Subscrevam, partilhem, comentem Deixem aí Like ao máximo Eu vejo-vos no próximo, claro, vídeo Vambora!